E aí, gurizada, tudo beleza? Tudo certinho? Estamos indo a uma missão de resgate do meu amigo Rodrigo, meu pau, a Lander dele, Lander X. Vamos lá resgatar ele, empurrar a motinha dele até a oficina, noite fria em Porto Alegre, mas vamos que vamos, dele pau, vamos deixar o cara esperando na rua ali. Corredor, corredor, faz tempo que eu não meti um corredorzinho, estou até com saudade. Ai, CGTirinho. Foi a época que o CGZ era no Vida Louca, né? Agora estão todos se arrastando. Ai, cadê a pisca? Cadê a seta? Ela assistiu um arrombado, comentou, pra quem é que eu vou dar seta no corredor se não tem ninguém atrás? Pra minha avó, pra público do YouTube assistir a seta piscando? A pior ilegalidade que tem é tu ficar andando no corredor, o cara preocupado com seta. Mas vai dar o rabo, velho. Vai dar merda, o cara tem que assistir nesses... O cara tem que ler nos comentários. Pegar a esquerda aqui, não dá pra perder a entrada. Pegar a esquerda aqui, não dá pra perder... Amali, estamos chegando no ponto de encontro. Vamos tentar fazer essa mão e vamos ver o que vai dar Bota do lado aqui Que situação né Vamos indo pra frente ali Vai embora Vamos tomar ali seu guarda Vai tomar uma parada ali Pode passar, pode passar Mas é guri bom, só estamos fodidos com a moto estragada Ainda bem que eu não sou motoboy né velho Calma o maluco ele me deu uma carona Ô meu Ajuda o cara e depois você é obrigado a ajudar o outro cara Não beleza, pode deixar Esse lema pra ti Eu não Meu lema é quando eu ajudo alguém dali meia hora eu tomo no cu Só pode trancar a rua aí A mulher quase bateu em mim eu tava empurrando lá perto de casa Tava fora da moto a mulher não me viu Tava mexendo no celular 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 Vamos pegar direito agora Ali né É bom a gente ter as pernas longas É isso aí, né, meu? Tá Ah, Pedro Chegamos na oficina De Neymar em Canoas Recomendo aí, você que tiver com a sua moto Grande, alta, cilindrada, pequena Só chegar Que ele arruma Chega por vivo, né, meu? Missão cumprida Merda, encurrar naquela subida da Da Cezé Fredo ali